Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level 2 Trek 2013 Isso mesmo, vamos continuar com a nossa terceira temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se é inscrito, compartilha aquele gostei que a nossa página não fez Se inscreve no canal, vai no link, vai na descrição desse vídeo galera Vocês vão encontrar o link para o Instagram do canal Vocês vão encontrar o link para a página do Facebook Vocês vão encontrar o link também para o grupo do WhatsApp Que tá bem legal, a gente troca a maior ideia lá no WhatsApp galera Um ajudando o outro, tá muito legal mesmo E vocês também vão encontrar o link do canal secundário Vamos se inscrever no canal reserva lá Porque ultimamente o YouTube tá complicado galera Como eu costumo sempre falar pra vocês, tá difícil O YouTube tá desmonetizando os vídeos do nada Tá excluindo vídeo do nada Tá excluindo canais do nada galera Tá complicado Então por isso que eu criei esse canal secundário, esse canal reserva Vai lá dar aquela força pra mim galera, pro canal velho E vamos para o oitavo jogo desse terceira temporada do Duelo Desescrito galera Tá muito legal essa terceira temporada do Duelo Desescrito Tá bem mais rápida né Os jogos tá bem mais acirrado, bem mais disputado, bem mais difícil mesmo velho Tá complicada essa terceira temporada E vamos apresentar os times que vão jogar hoje Só lembrando, esse aqui é o oitavo jogo dessa terceira temporada do Duelo Desescrito E vamos lá E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Johnny X Games velho E o nome desse time aqui é... X Omega Clássico E o nome desse time é X Omega Clássico E vamos apresentar os jogadores Ele tem o Endo no gol Ele tem o Teres, Kabayama e Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem Midorikawa, Fubuki, Endokenon e Fidio E no ataque ele tem Goenji, Hiroto e Toramaru Então esse aqui é o time X Omega Clássico E o nome do inscrito é Johnny X Game E vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o time do inscrito O time... Deixa eu ver o nome desse time New Africa E o nome desse time aqui é New Africa E é do inscrito Matheus Rodrigues E ele tem o Endo no gol Kazemaru, Tsunami, Tobitaka e Sakuma na defesa No meio de campo ele tem o Fubuki, o Fudo e o Kido E no ataque ele tem o Someoka Ele tem o Sei e o Desta Lembrando que esse aqui é o time do New Africa E o nome do inscrito é Matheus Rodrigues Meus parabéns aos dois aí Espero que seja um jogão galera E eu achei legal aqui galera que ele mudou um pouquinho Colocou o Someoka, é a primeira vez que o Someoka entra nessa terceira temporada velho Tá sendo muito repetitivo alguns jogadores né Por exemplo, Burnia, Frodi, Fubuki, Teres, Gazelton já tá sendo bastante usado né Aí quando muda os jogadores é legal, é legal, gostei, gostei Então espero que seja um jogão Um jogão mesmo galera E vamos direto para esse oitavo jogo velho Vamos lá, só vamos, só vamos Boa sorte aos dois times velho Que vençam melhor Vamos lá, vamos lá Beleza, fazendo a bola rolando Beleza, vamos fazer a bola rolando aqui Ai, toque errado Volta, volta, volta Vai caber, ama, seu gordo Boa Endo Já ficou com Endo E o Teres já Vamos Goenjo, vamos Goenjo Qual é Goenjo? Eita, eita Vamos Goenjo, vamos Goenjo Ai, ai, sai pra descarte Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deslito imortal E o Fudo já pega a bola da gente Porque eu já dou no meio do Fudo E eu já toque errado Porque eu sou ruim E já dou no meio Boa Não, mal Boa, caber Beleza, Goenjo E agora Goenjo Vamos tentar partir pro ataque, meu filho Ai, não deu velho A defesa dele tá bem fechadinha, mano Vai Fubuki Eita, quase E Teres nele Vamos Teres Que vai se dar melhor E o Sen vai se dar melhor, né velho Angel Ball Vamos Cabenama Vamos Cabenama Boa Atlantis War Gostei, gostei Cabenama Vamos interligar o ataque Vamos interligar o ataque E agora Vamos Goenjo Vamos Goenjo Vamos participar Goenjo Já passou pelo Tobitaka E já vai aumentando o level Level 3 E vamos Grande incêndio Já vamos com o grande incêndio na cara do Endo, velho E aí Endo Gotohandovi E defendeu Defendeu Mas o TP dele foi lá embaixo, velho E ele tá cagou no outro aqui, mano Essa técnica é muito forte, velho Ai, vamos Kazemaru Vamos Kazemaru Alguém vai Teres Vai Teres Ih, deu ruim na cara do Endo, velho Nossa, velho Matador de dragão, mano Na cara do Endo Vamos Endo Vamos Endo Eu confio em você, Endo Kretos Uma grande irmão Defende E o Endo segura o chute Nossa, velho O Endo segura aí, mano E lá vem Impulso Tsunami Chute tá longe Eu vou usar level 2 Acho que level 2 é mais que o suficiente Punho da justiça Boa E defende Caramba, velho O jogador Ih, o Fudo Mano, o time do Kazemaru é chatinho, velho Zero para New Africa Zero para X Omega Clássico Boa Toca pro Endo, Keno Boa, vamos Endo Vamos tentar carregar nosso cinto aqui, meu parceiro E eu vou partir com o ataque Eita, o seu bitaco já ia vir, velho Canhão divino Vamos com o nosso canhão divino, velho E aí, Endo Gol do Rando V E é gol E não segura E abre o placar 1 para X Omega Clássico do Johnny X Game Zero para New Africa do Matheus Rodrigues, viu Endo, não segura o canhão divino, velho Caramba, também ninguém vai segurar o 100, não? Oh, meu Deus do céu Tá vendo que ele tava 100% pra chutar, velho Porque, rapaz Vai, vai, goi Ai, caramba, eu toquei errado Boa, Fubuki Ai, saco, mas seu chato, mano Caramba, velho Boa, Fubuki Ai, caramba Não, não, ai, toquei errado Aperto errado Boa, Fubuki Eita Vamos que dá, vamos que dá, time Vamos que dá Vai, Fubuki Vai, Fubuki Sai de perto do topo e taca, Fubuki Boa O nascimento Muito louca essa técnica, velho Boa, muito boa essa técnica Ih, o Tsunami vai nos atrapalhar, velho A selva Selva profunda Ih, o Tsunami vai chegar fraquinho, velho Mesmo a selva do Agoto Rodovia, é isso? Defendeu Caramba Vai, Teres Vai, Teres Eu sei que você consegue, Teres Ai, caramba Quase que eu toquei errado Vamos, Endo Vamos, Endo Olha eu fazendo minhas loucuras, né Quando eu saio com o goleiro Vocês já ficam tudo bravos, né, velho Ficam as minhas loucuras, né, mano Mas mesmo assim eu vou Ah, eu vacilei Eu tinha conseguido, velho Calma, que ainda dá Calma, que ainda dá Vamos, Jack Stream Muito louca essa técnica, velho Muito louca essa técnica, mano Aí eu saio com o goleiro, vocês já ficam cabreiro, né Vocês já ficam doidos O que o cobra tá fazendo, velho Jack Stream tá longe, mano Tinha que ser um pouquinho mais perto, eu acho Juntou Rando E defendeu Sabia, velho Só que o TP dele tá baixando Isso é ótimo Pra mim é ótimo Boa Vamos, Endo, Keno Vamos, vamos, vamos Vou ter que chutar Kajimaru tava chegando Canha o Divino O jogo tá muito pegado no meio de campo, mano E aí, Endo Qual é que vai ser? Gol, Tô Rando V E gol E não segura novamente Dois para X Ômega Clássico do Johnny X Game Zero para New Africa do Matheus Rodrigues Aos vinte do primeiro tempo, velho Vinte minutos do primeiro tempo, o jogo está dois a zero Mano, tá, tá complicado Vai, vai Tá bem, ama Ah, pelo amor de Deus, velho Saiu das trevas E aí, Endo, vai defender, né, meu parceiro? Keto Zarrando Ih, defendeu, velho É o Endo, mano Ixi, velho O TP do Endo foi pro buraco Hum, vai dar ruim demais, velho Vamos, alguém Vai Kazemaru, vai Kazemaru Vai Kazemaru Ele tá sem TP Ele tá sem TP Nada que a gente Precise se preocupar, velho Vamos, Midorikawa Vamos, Midorikawa Ai, 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 ai Vai, Terry Boa Vamos, Midorikawa Vamos, Midorikawa Vamos disputar com ele, Midorikawa Quem vai se dar melhor? Saco, mano, é, velho Saco, não é muito chato, mano Velho, o Major Cup é a defesa deles, velho Eu tava triste aqui, mano Estamos ganhando, estamos ganhando Vai, pega do Shukuki Boa, olé Não, fiquei errado Agora eu vacilei Agora eu vacilei grandão Vamos, alguém Vai, vai, vai Aê, hum, não deu, velho Vem da Val Eterno Tá bem longe, mano Vem da Val Eterno Ih, eu tô sem TP, mano Hum, tá longe o chute, mas eu tô sem TP, velho E... É gol E abre o placar Dois para Ex Omega Clássico Um para New Africa Dois a um Vamos, Goente Vamos, Goente Vamos, Goente Tá demorando demais, velho Pra carregar o seu chute, mano Eu vou para o ataque Ai, ai, quase, quase, quase Ai, 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 sai que vai dele Sai, 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 sai daí Ai, dai, sai daí Grande incêndio Mesmo se a gente não conseguir marcar o gol A gente vai diminuir bastante o TP do Endria, né Porque o... Tsunami é que a gente vai atrapalhar como sempre, né, velho Opa, Marcelo da Ira Mesmo assim Deve ter uma chance ainda, velho Não sei não Defendeu Mas o TP dele vai marchar Nossa, baixou muito pouco o TP dele, velho O TP dele baixou muito pouco, mano Dá pra alguém pegar a bola dele, pelo amor de Deus Ih, deu ruim, velho Ai, deu ruim mesmo Última Zona Mortal Nossa, mano A última Zona Mortal é muito forte, mano Esse ataque é muito da hora, velho Ainda bem que eu tenho nível 3 Esse ataque é muito da hora, mano Grande mão E... GOOOOOL Empata a partida Dois para a New Africa do Matheus Rodrigues Dois para a X Omega Clássico do Johnny X Game Aos 28 do primeiro tempo o jogo está empatadíssimo, velho Você é louco, mano Você é doido Vamos, Fidio Vamos, Fidio Você ainda não apareceu no jogo, mano Vamos, vamos, vamos E agora Espada de Odin Odin Sudo Odin Sudo Vamos cair em Espada de Odin, velho Espada de Odin versus Odo Rando V Ih, defendeu Olha o Endo, mano Ah, o TP dele já baixou Isso é ótimo pra mim, velho Boa Kabehama É, não tinha ninguém pra fazer o chute com ele, mano Na boa Agora é minha vez Vamos, Fubuki Chuta Lobo Lendário Vamos de Lobo Lendário, velho Goton Rando V versus Lobo Lendário Quem vai citar melhor? E é gol E supera a defesa do Endo Faltando menos de um minuto pra acabar o primeiro tempo Três para X-Omega Clássico Dois para New Africa Menos de trinta segundos pra acabar o primeiro tempo, velho Dá no meio Boa, 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 boa Ai, mal, 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 mal Boa, 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 mal Vamos, Toramaru Vamos, meu filho Acaba o primeiro tempo Três para X-Omega Clássico Do Johnny X Game Dois para New Africa Do Matheus Rodrigues Deixa aí no comentário Quem vocês acham que vai ganhar essa partida, velho Deixa aí, deixa aí, deixa aí Vamos lá, vamos lá Vamos para o segundo tempo, velho Vamos para o segundo tempo Galera, só lembrando mais uma vez É porque eu estou vendo bastante gente perguntando, galera Mais uma vez Não está aberta ainda as inscrições para a quarta temporada, tá? Quarta temporada Só vou abrir as inscrições quando estiver quase acabando essa terceira temporada Vamos de queda celestial Ah, de novo Mano, o Tsunami está causando aí na defesa, velho Ele está fazendo o que pode para salvar o time dele, velho Martelo da Ira Defendeu Só que o tempo dele baixou mais Opa, está quase CTP Agora é minha chance, velho Boa, Teres Ih, mal, Teres Velho, essa terceira temporada está muito disputada as partidas Você é doido, velho Estou gostando demais, mano Demais mesmo, velho Ganhou divino Eita, CTP, isso é ótimo Mão fantasma Se a Gotohodovi não segurou, eu vou tomar a mão fantasma E é gol Quatro para Exo Omega Clássico Dois para New Africa Quatro a dois aos dois minutos do segundo tempo Eu vou dar no meio por quê? Porque eu sou pra que eu dou mesmo no meio, filho Estou nem aí Vamos, Midorikawa Vamos, Midorikawa Ai, vou ter que chutar Hum, não deu tempo Vai, dá no meio Ah, quem dá no meio dele vai com o book Você Sim, velho Última Zona Mortal Muito louco, né, mano Essa última Zona Mortal, eu acho muito da hora Quem gosta dessas técnicas aí, deixa aí nos comentários, velho Mano, eu só tenho level 2, velho Ah, deu ruim, velho Punho da Justiça E é gol E diminui o placar Quatro para Exo Omega Clássico do Johnny X Game Três para New Africa do Matheus Rodrigues Quatro a três, velho Isso é louco, mano Isso é louco Vou insistir de novo com o meu goente, velho Vamos, goendinho Vamos, goendinho Vamos pelo meio de campo e chamar a sua equipe Meu parceiro, vou ter que chutar, velho Fogo máximo Ele tá sem TP, velho Não é possível Mão fantasma E... É gol Cinco para Exo Omega Clássico Três para New Africa Cinco a três aos cinco do segundo tempo Vai dar no meio Dá no meio Vamos, Fubuki Vai, Fubuki Aê, Kabeiyama Vamos, Toramaru Boa, boa, boa Vem, goendinho Vem, goendinho E agora? Tempestade do Tigre Tempestade do Tigre versus Mão Fantasma E... É gol Seis para Exo Omega Clássico do Johnny X Game Três para New Africa do Matheus Rodrigues Seis a três Eu também Boa, meu filho Ô, meu filho Fui merda, filho Cadê o Fubuki? Vai Fubuki Ah, não Vai Fubuki Mano Não vou falar nada Raio das Trevas Boa, tenho o level três Boa Vamos, vamos, ento Vamos, ento Grande mão E é gol E diminui o placar Ah, seis para Exo Omega Clássico Quatro para New Africa, velho O bagulho tá tenso aqui, mano Tá tenso, tá tenso Mano, eu queria a técnica do Midorikawa, velho Boa, boa Vou, Midorikawa Vamos, mano Aparece no jogo Sai de pé do saco, mano Pelo amor de Deus Sai de pé do saco, mano Sai de pé do saco Tá sem TP, né, mano Vou ter que chutar, velho Asteróide Destruidor Asteróide Destruidor Versus mão fantasma E é gol Sete para Exo Omega Clássico Quatro para New Africa Sete a quatro aos nove do segundo tempo Vai, vai Boa Vamos, vamos, vamos Ah, velho Vou disputar Ai, quando eu apertei Eu botou para disputar com ele Caramba, velho Kazemaru Boa, Kazemaru Boa Ai, toquei errado, eu acho Ai, eu toquei assim Toquei errado Boa, Fubuki Vira o jogo E vira o jogo Vira, vira, vira Ai, caramba O Tsunami aqui atrás Tá chato, hein, velho Vai, mais um Oh, caramba Ninguém Vamos, filho Ele tá sem TP Vocês estão vendo, não? Ele já tinha colocado Pra carregar, né, velho Vai, vai Hum, level 1 Ainda bem Impacto dragão É, level 1 Eu tenho level 2 aqui, velho Não consigo defender, mano Cunho da justiça Boa, hein, do Boa, cai no pé do mundo Quem mancha, velho Vamos, vamos, vamos Vamos tentar o nascimento Ah, velho Vou disputar com você, velho Boa, ganhamos a disputa Round of Packers Vamos, Fubuki Vamos tentar, velho Ele não conseguiu Ah, velho A defesa dele é muito chata, mano Mesmo tomando esse gol, mano Ainda é muito chato, velho Vai, Endokeno Hum, dei no meio de 2 Ali, não consegui pegar Vai, vai, vai Alguém com o TP Vai, vai, vai Teres, você Vai, Teres Aí eu peguei a bola Canhão divino Tá um pouco longe, mano Mas Gotohandouvi Ih, TP deu dessa vez É porque tava longe, né, velho Mas ele tá sem TP de novo 7x4 Ixi, agora deu ruim Vai, vai, Fubuki Você consegue, Fubuki Vai, Fubuki Vai, Fubuki Alcança ele, Fubuki Ai, não deu, velho Dark Matter Dark Matter Boa, eu tenho o level 3 Ufa, velho Grande mão Defendemos Defendemos Ufa É, mas agora quem ficou sem TP Também foi eu, né Ai, caramba, velho Vem alguém Vai, vai Vai, Cabeyama Dá no meio Ele tá sem TP Eu não quero gastar o do Cabeyama Ele não vai chutar Ele tá sem TP, velho Tá que chutar Oh, caramba Boa, Kazemaru Vambora Ai, caramba Você não vai passar pela gente Vamos, Cabeyama Atlantis Ufa Boa, moleque Toca, Kazemaru Já que não vai, né Vamos, compilho Espada de Odin Odin Sodo E Martelo da Ira É porque tá longe, né, velho Mano, eu pensei que o chute do Fidio, mano Era Era long chute, velho Pelo jeito não é long chute, mano Da Mei Vai, Kazemaru O Lobo Lendário Hum, só tem mão fantasma Agora deu ruim Mão fantasma E gol E diminui o placar Ah, 7 para o Exo Omega Clássico 5 para a New Africa 7x5 aos 22 do segundo tempo, velho Não, aperto errado, velho Que bosta, mano Apertou o botão errado Vai Impacto Dragão Velho, será que ele... Boa Boa Boa, Hiroto Meteoro Cortante Nossa, mano Defendemos o impacto dragão dele E mandamos o Meteoro Cortante De volta para o Endo, velho Isso é muito da hora nesse jogo, mano Ih, defendeu, velho Mano, esse reverso é muito da hora Quando a gente acerta, velho Que da hora, mano Ai, ai Ai, ai Ai, ele tá sem TP, velho Isso aqui tá sem TP, mano Vamos Kazemaru, eu não sei nem por quem é Que tá a técnica dele, né, velho Dele, mano Ah, tá Gata vento de fogo Pressão total no Endo deles, velho Martelo da Ira Vai defender, com certeza E defende Vai, Kabeama, vai, Kabeama Vai, Kabeama Não é possível, Fuguki Mano Que matéria Não é possível, velho Boa, tem level 3 Ufa, velho Sorte, mano Grande irmão E... Defendemos Ixi, meu TP tá muito baixo, velho Ai, caramba Boa Ai, caramba Toca, 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 toca Toca, toca, toca Pau, ganho que tem TP Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Que zica, velho Sete para Exo Omega clássico do Johnny X Games Cinco para New Africa do Matheus Rodrigues, velho Sete a cinco, mano O jogo tá disputadíssimo, mano Boa, Kabeama Toca, toca, toca Pra quem, pra quem, pra quem Boa, Fubuki Boa, Fubuki E dribla todo mundo Ai, que cara chato, velho Mano, o meio de campo e a defesa deles tá muito chata, velho Boa Vai, Teres, vai, Teres Mano, que bagunça esse meio de campo, velho Vai alguém, ninguém Ah, velho, pelo amor de Deus, mano Raio das trevas Mano, só tem uma fantasma, velho Não tem TP, mano Meu Deus, velho Ó os caras querendo reagir no finalzinho da partida, mano E é gol Sete para Exo Omega clássico do Johnny X Games Seis para New Africa do Matheus Rodrigues, velho Mano, falta menos de um minuto pra acabar essa partida, velho Não vai ficar assim, mano Não vai ficar assim, na boa Vamos tentar, boa, boa, boa Vamos aí, do Kano Vamos tentar nosso Canhão Divino novamente, meu parceiro Canhão Divino Ai, Tobi Taka, você é muito chato, velho O Shoot vai chegar muito fraco no Endo, mano Gotohandobi E defendeu É claro que ia defender, né, velho É claro Falta menos de 30 segundos pra acabar a partida, velho E acaba a partida, mano Olha aí esse placar, velho Velho, vocês já repararam nos placar dessa terceira temporada Como tá bem acirrado? Mano, não tem muita diferença, velho E acaba a partida Meus parabéns aos dois times Foi um jogo muito pegado Muito difícil Muito complicado mesmo Um parabéns especial pra você Johnny X Game Com seu time X Omega Clássico Que ganhou a partida por 7x6 E se classificou pra próxima fase E uns parabéns também pra você Matheus Rodrigues Com seu New Africa Seu time foi guerreiro demais Seu time foi muito bom Seu time não ficou pra trás Seu time toda hora tava atacando, galera Seu time é muito bom Matheus Rodrigues Meus parabéns aos dois Foi uma partida muito top, galera Se inscreve no canal Secundário Vai lá no grupo do WhatsApp Pra te trocar uma ideia Segue no Instagram Segue na página do Facebook, galera E eu vou encerrando por aqui, galera E a palavra secreta de hoje é... Endoqueno, galera Endoqueno É a palavra de hoje Que ele foi o nome do jogo, galera Ele foi o nome do jogo E eu vou encerrando por aqui Pra quem não sabe pela palavra secreta É só aqueles inscritos Super, ultra, mega, power Foda elástico Que assistem o vídeo do começo ao fim Vai entender Eu tô pedindo pra todos os inscritos Que assistem do começo ao fim Digitar no... No... Nos comentários do vídeo, galera Uma palavra secreta E a palavra secreta dessa vez É Endoqueno Que é o Endoqueno, né? Então vamos encerrando por aqui, galera Toda vez que eu ver o nome Endoqueno Nos comentários do vídeo Eu vou saber que você é aquele super inscrito Que assiste do começo ao fim, beleza? Muito obrigado por tudo Esse foi o oitavo jogo Da terceira temporada do Duelo Descrito E parabéns especial pra você Johnny X Game Com seu X Omega clássica Clássico, né? Que ganhou de 7 a 6 Muito obrigado por tudo Deixa aí o que vocês estão achando Dessa terceira temporada Se tá legal, se não tá O que vocês já estão achando Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Obrigado por tudo Tchau, tchau